O tempo médio de abertura de novos negócios no país caiu para menos de dois dias. Os números são do Ministério da Economia e quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a abertura de empresas. E para falar de um tema tão importante, a nossa equipe preparou uma arte para você, telespectador, que passamos a compartilhar a partir de agora. O que a gente observa, então? O tempo médio para se abrir um novo negócio no Brasil hoje está em torno de um dia e 16 horas. Ou seja, menos de dois dias. Houve uma redução de oito horas, se a gente comparar com o que acontecia no terceiro quadrimestre de 2021. E se a gente pensar que em janeiro de 2019 levava-se cinco dias e nove horas, ou seja, quase uma semana para se abrir uma empresa, a gente observa, então, que houve uma redução de em torno de 69% em termos de tempo. Resultado disso, as pessoas se sentiram incentivadas a abrir empresas e mais de um milhão de empresas foram abertas de janeiro a abril de 2022. As principais áreas são as áreas que têm uma maior representatividade no PIB, o que é natural, como o setor de serviços e o segmento de comércio. E o estado que mais abriu empresas, como acontece ao longo do tempo, é o estado de São Paulo. Temos uma outra arte para você agora para mostrar qual a razão disso, como é que isso foi possível. Para reduzir o tempo de abertura dessa forma, o governo utilizou as seguintes estratégias. A criação do Balcão Único, onde se unifica os procedimentos de abertura online, poupando muito tempo àquela pessoa que deseja empreender. A assinatura eletrônica foi colocada à disposição gratuitamente, tornando-se universal e acessível para todos. E também foi permitido o registro automático do CNPJ, poupando também muito tempo que era gasto há três anos atrás, como nós já mencionamos. E, além disso, outro ponto fundamental, que foi uma verdadeira mini-revolução, foi a dispensa de licenças e alvaraz para atividades de baixo risco, como consultoria, treinamento, onde não havia necessidade de visitas ao local para se observar o risco do empreendimento. Essa era a informação que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia.